O nascimento de um bebê frequentemente é considerado o milagre da vida. No entanto, à medida que crescemos, nossa percepção do extraordinário pode desaparecer e nos conformamos com o comum, esquecendo nossa própria extraordinariedade. O que acontece com as promessas que nos foram feitas quando éramos jovens, nos asseguravam que teríamos a capacidade de fazer, possuir e ser qualquer coisa que quiséssemos ao crescer. Neste vídeo, exploraremos a sabedoria de Marco Aurélio sobre o despertar precoce, integrando-a sempre no contexto do estoicismo. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e dando um like no vídeo, assim poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Agora, como adultos, estamos realmente vivendo de acordo com essas expectativas ou, em algum ponto do caminho, ajustamos nossas aspirações e aceitamos menos do que realmente desejamos. A maneira como acordamos a cada dia e a rotina matinal, ou a falta dela, podem ter um impacto dramático nos níveis de sucesso e nos resultados de todas as áreas de nossa vida. Esta mensagem não se destina apenas àqueles que têm dificuldade em acordar cedo. Mesmo se você não enfrenta essa dificuldade específica, o conteúdo desta mensagem pode transformar a forma como você inicia seus dias. É surpreendente perceber que, simplesmente modificando nossa maneira de acordar de manhã, podemos impulsionar mudanças significativas em todas as esferas de nossa vida, muito mais rapidamente do que jamais imaginamos possível. Os grandes personagens da história valorizavam cada amanhecer com atenção plena e sabedoria. Marco Aurélio, que foi imperador romano de 161 até sua morte, é considerado um dos últimos grandes pensadores estoicos da humanidade. Ele compreendia a importância dessa prática. Número 1. Lembrar da morte. Recordar a morte, como Marco Aurélio indicava. Essa perspectiva implica uma orientação que guia cada pensamento e ação, lembrando a efemeridade da existência. Os estoicos adotaram essa noção como uma prática habitual para lembrar a finitude da vida. Essa mentalidade pode ser incorporada como uma rotina matutina para gerar consciência sobre a realidade intrínseca da existência. O conceito do memento mori encapsula a essência de que a morte é inevitável, uma verdade universal independente de riqueza, sucesso ou crenças religiosas. Esse lembrete não busca ser mórbido nem infundir medo, mas ao contrário, visa motivar, inspirar e proporcionar clareza sobre a natureza efêmera da vida. Adotar essa rotina matutina pode ajudar a manter o foco no que realmente importa. Valores internos, princípios, pois as posses materiais, a fama e o status são temporários e podem desaparecer. No entanto, o caráter permanece como a essência imutável de cada indivíduo. O caráter é o que define e molda as ações de uma pessoa, sendo capaz de deixar um legado duradouro. A prática da introspecção matutina, como sugerido por Steve Jobs, envolve uma análise crítica sobre se nossas ações diárias estão alinhadas com nossos propósitos e valores pessoais. É uma reflexão profunda que nos convida a questionar se estamos vivendo de acordo com o que consideramos importante e significativo em nossas vidas. Se esse autoexame constante revelar uma discrepância entre nossas ações e nossos valores fundamentais, pode indicar a necessidade de realizar mudanças significativas em nossa vida. A reflexão sobre a morte pode ser uma ferramenta poderosa para recalibrar nossas prioridades e valores, levando-nos a nos concentrar no que realmente importa, em vez de perder tempo em preocupações triviais. Isso nos incentiva a viver cada dia conscientemente, abraçando experiências significativas e cultivando relacionamentos autênticos. Essa mentalidade nos impulsiona a buscar um propósito mais profundo em nossas ações e a tomar decisões mais conscientes, alinhadas com nossos valores e a dedicar tempo ao que realmente nos traz satisfação e significado. Em última análise, a introspecção matutina, em combinação com a reflexão sobre a morte, nos proporciona uma perspectiva renovada sobre a vida. Ela nos lembra da importância de viver com autenticidade, honrando nossos valores e aproveitando cada momento como uma oportunidade para contribuir para o mundo e encontrar satisfação pessoal. Em vez de viver no temor constante, ela nos motiva a viver de maneira plena e consciente, dando sentido à nossa existência e criando um legado que transcenda nossa própria vida. Número 2. Pratique a disciplina nas pequenas coisas. Marco Aurélio, um imperador romano conhecido por seus escritos filosóficos, enfatizou a importância de disciplinar-se nas pequenas coisas antes de enfrentar desafios maiores. Suas ensinamentos ressoam até hoje, destacando a relevância duradoura de seus conselhos. A disciplina, derivada do termo latino disciplina, que significa ensino e formação, envolve um processo contínuo de aprendizado e moldagem. Trata-se de treinar a mente e a resistência para fortalecer nossa capacidade de enfrentar desafios maiores. O exercício dessa disciplina em ações aparentemente triviais, como levantar cedo, pode envolver estratégias engenhosas, como colocar o despertador longe da cama, obrigando-nos a levantar e nos movimentar para desligá-lo, aproveitando a geração de energia através do movimento. Essa simples ação de sair da cama representa um primeiro passo bem-sucedido para iniciar o dia com disciplina. Até tarefas tão simples como fazer a cama de manhã possuem um impacto positivo. Completar essa pequena tarefa inicial gera uma sensação de realização, por mínima que seja, impulsionando-nos a cumprir mais atividades. Esse ato reforça a ideia de que as ações pequenas importam. É improvável alcançar o sucesso em empreendimentos maiores sem disciplina. A disciplina nos proporciona a capacidade de adiar a gratificação instantânea, em favor de recompensas a longo prazo. Ela nos ajuda a manter o foco em nossas prioridades, resistindo às distrações e tentações momentâneas que poderiam nos desviar do caminho em direção aos nossos objetivos mais importantes. O legado de Marco Aurélio nos lembra que o domínio das pequenas ações não apenas fortalece a disciplina pessoal, mas também estabelece uma base sólida para enfrentar desafios mais significativos. Esta filosofia atemporal destaca a importância da consistência na formação de hábitos e da gradualidade na construção da disciplina, elementos-chave para o crescimento pessoal e o sucesso a longo prazo. Número 3. Encontre uma razão sólida para acordar. Encontrar uma razão sólida para despertar e se preparar para as manhãs é uma sabedoria transmitida por Marco Aurélio. Todos os nossos esforços devem ter um propósito definido. Caso contrário, estaríamos agindo em vão. Se não for o propósito certo, no final teremos falhado completamente. Tornar-se uma pessoa madrugadora vai além de simplesmente definir o despertador para às 5 da manhã e esperar o melhor. Aqueles que decidiram aproveitar ao máximo suas manhãs não apenas têm uma rotina ao acordar, mas também antes de dormir. Embora não possamos controlar nossa consciência enquanto dormimos, temos controle sobre nossas atividades noturnas que nos impulsionarão a sair da cama. Você pode começar, minimizando o tempo diante da televisão e do telefone antes de dormir. Faça um compromisso consigo mesmo, começando esta noite. Evite usar o celular quando estiver na cama. Prepare seu ambiente para o dia seguinte, por exemplo. Se planeja ir ao ginásio. Separe suas roupas esportivas antes de dormir. Organizando suas roupas na noite anterior, você economizará energia para o dia seguinte. Se seu plano é fazer exercícios de manhã, será mais difícil pular a rotina quando suas roupas e tênis estiverem prontos e esperando por você em seu quarto. Este é um exercício de 2 minutos que economizará sua energia pela manhã. Uma pessoa com problemas não resolvidos, seja financeiros, relacionais ou profissionais, tem dificuldade para conciliar o sono. Sua mente não descansa. Certamente você já experimentou momentos em que se deita e repete situações uma e outra vez em sua mente. É melhor dedicar o tempo necessário para resolver qualquer problema antes de ir para a cama. Se não puder resolver imediatamente ou estiver fora do seu controle, pratique a respiração profunda antes de dormir. Inale lentamente contando até 5. E em seguida, expire todo o ar contando silenciosamente. Ao realizar esse simples exercício, seu corpo compreende que não há perigo. E você pode relaxar. Ao aumentar a entrada de oxigênio no seu corpo, seus músculos relaxam. Sua frequência cardíaca diminui e você experimenta uma sensação interna de paz. Sua mente precisa relaxar para ter uma boa noite de descanso e isso terá um impacto direto em sua manhã. Ao fazer pequenos sacrifícios, você está no caminho certo para se tornar uma pessoa madrugadora e aproveitar ao máximo o seu dia para ser mais produtivo. Número 4. Pratique a visualização negativa. Praticar a visualização negativa, conforme aconselhado por Marco Aurélio, envolve imaginar cenários desafiadores ou negativos antes que aconteçam. Isso não significa ser pessimista, mas sim adotar uma mentalidade preparada e ser realista diante dos possíveis obstáculos que possam surgir no dia é uma estratégia que nos convida a enfrentar as possíveis adversidades, mesmo as mais difíceis, para estarmos melhor preparados mentalmente e lidar com elas de maneira eficaz. Ao acordar e antecipar que as pessoas com as quais você interagirá podem ser intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas ou ciumentas, você não está sendo fatalista, mas sim se preparando para qualquer tipo de comportamento que possam apresentar. Isso permite que você esteja mais centrado não apenas no que espera, mas também em como responderia a essas situações. Por exemplo, se visualizar que seu chefe pode estar de mau humor ou tratá-lo de maneira injusta, você está se preparando para manter a calma e responder com serenidade. Se de repente, seu chefe mostrar uma atitude diferente, você ficará agradavelmente surpreendido. No entanto, se o dia se desenrolar conforme visualizado, estará preparado e capaz de lidar com a situação sem ser pego de surpresa. No âmbito dos negócios, a visualização negativa ajuda a estar preparado para qualquer cenário. Em uma reunião crucial, se antecipar o nervosismo ou possíveis dificuldades na comunicação com um cliente, você está mentalmente preparado para manter a calma, controlar suas emoções e fazer uma apresentação eficaz. Este exercício não busca promover o medo, o estresse ou a ansiedade, mas sim criar uma preparação mental para enfrentar desafios. Ao enfrentar possíveis situações negativas em sua mente antes que aconteçam, você está melhorando sua capacidade de lidar com elas, caso ocorram, o que pode ajudar a reduzir o estresse e a incerteza no momento real. Número 5. Evite desanimar-se após acordar, como Marco Aurélio nos indica. Um dos aspectos mais cruciais para enfrentar desafios reside na reflexão profunda sobre a natureza das dificuldades que enfrentamos. Essa introspecção nos permite reconhecer por que certas situações nos parecem avassaladoras ou complicadas de lidar. Responder com total sinceridade a essa pergunta pode ser um desafio em si mesmo. Geralmente, nossas lutas originam-se de uma tendência natural do cérebro em direção à gratificação instantânea. Um foco que valoriza recompensas a curto prazo e subestima os benefícios a longo prazo. Esse padrão de comportamento é, em grande parte, responsável pela razão pela qual um alto percentual de pessoas não consegue estabelecer hábitos de exercício duradouros nos primeiros dez dias. O verdadeiramente interessante e muitas vezes negligenciado é que esses primeiros dez dias, que parecem tão desencorajadores, são simplesmente temporários. No entanto, muitas pessoas erroneamente assumem que esses dias iniciais definem a essência do novo hábito que estão tentando estabelecer. Isso desanima a perseverança e a consistência na busca de mudanças positivas. É fundamental compreender que nossa capacidade de perseverar é o que nos torna indivíduos disciplinados e resistentes. A vida, em sua complexidade, raramente segue um caminho reto e previsível, mas o que podemos controlar são nossas ações diárias. Cada novo dia é uma oportunidade renovada para redirecionar nossas energias para objetivos e metas mais elevadas. Portanto, permita-se perdoar os contratempos de hoje e comprometa-se a começar de novo amanhã, levantando-se cedo e pronto para o dia com determinação e vontade. Em resumo, abraçar a mentalidade de lutar por um dia melhor implica um ciclo de reconhecimento, perdão e ação. Ao reconhecer nossas falhas, perdoar a nós mesmos por elas e trabalhar diligentemente para superá-las, promovemos um crescimento pessoal constante. Esta mentalidade nos lembra que cada dia é uma oportunidade para avançar, aprender e tornar-se a melhor versão de nós mesmos. Número 6. Encontre um parceiro de responsabilidade, seguindo o sábio conselho de Marco Aurélio. Entendemos a importância de nos cercarmos de indivíduos de integridade para moldar nossas vidas de acordo com os valores e princípios que desejamos emular. O conceito de um companheiro de responsabilidade vai além do tempo e da presença física. Pode ser alguém atual em nossas vidas ou alguém do passado, cujo comportamento e ética nos inspirem e guiem para a excelência. Quando aspiramos a acordar cedo, a presença de um bom companheiro de responsabilidade se torna fundamental na complexa jornada em direção aos nossos objetivos. Destaca-se uma habilidade sobre as demais, a capacidade de assumir responsabilidade por nossas ações e objetivos. Esse companheiro não apenas nos incentiva, mas também nos sustenta em nossos compromissos diários. Pode ser um confidente, um familiar próximo ou até mesmo um colega, cujos feitos pessoais e exemplo vital nos sirvam de motivação. Nesse papel, esse companheiro nos fornece o apoio necessário para manter a consistência em nossos compromissos matutinos e avançar em direção às nossas metas pessoais. Ao selecionar essa pessoa, é essencial escolher alguém igualmente comprometido com valores afins e disponível nos momentos cruciais. Seu genuíno desejo de contribuir para nosso sucesso na rotina matutina é crucial para estabelecer uma parceria produtiva. Uma relação de responsabilidade mútua oferece benefícios incalculáveis, sabendo que contamos com alguém emocionalmente comprometido com nossa vitória, servindo-nos de âncora, especialmente nos tempos desafiadores. Essa associação não apenas nos dá apoio nos momentos difíceis, mas também nos motiva a permanecer no caminho certo em direção aos nossos objetivos. A figura de um companheiro de responsabilidade comprometido nos proporciona a confiança e a força necessárias para superar qualquer adversidade e alcançar o sucesso que buscamos. Número 7. Construir sua vida ação por ação. Conforme Marco Aurélio. A construção de sua vida ação por ação é fundamental e você deve se sentir satisfeito se alcançar cada objetivo na medida do possível, sem que ninguém possa impor o grau de responsabilidade que assume por tudo em sua vida. O verdadeiro desejo de despertar cedo todos os dias deve ser cultivado de maneira constante para torná-lo parte de sua rotina. A autodisciplina é essencial nesse processo, pois não passa de hábito de ser constante. Encontrar a motivação para fazer algo repetidamente até se tornar automático e você começar a ver resultados. Para estabelecer essa nova rotina, é vital manter a consistência nos primeiros 30 dias, dividindo esse período em 3 fases de 10 dias cada. Cada fase apresenta diferentes desafios emocionais e obstáculos mentais para manter o hábito. Nos primeiros 10 dias, ao implementar um novo hábito ou abandonar um antigo, pode ser extremamente difícil, até parecer insuportável. A tentação de abandonar será forte. Se o seu novo hábito é acordar cedo, durante esses primeiros 10 dias, você pode se sentir sobrecarregado com pensamentos como, meu Deus, já é hora de levantar, não quero fazer isso, estou muito cansado, preciso dormir mais, onde está o café? Nestes momentos, recorremos ao botão de repetição. O desafio está em compreender que esses primeiros 10 dias, por mais difíceis que pareçam, são simplesmente um lapso de tempo. Depois de superar esse período desafiador inicial, você passará para a segunda fase de 10 dias, que geralmente é consideravelmente mais suportável. Embora os dias 11 a 20 não sejam tão exaustivos, ainda exigem disciplina e compromisso. Nesse ponto, você começará a se acostumar a acordar cedo, terá desenvolvido alguma confiança e experimentado os benefícios do seu novo hábito, gerando associações positivas. Portanto, ao manter-se comprometido, a terceira fase é onde ocorre a verdadeira transformação. Você passa de se identificar como alguém que não é madrugador para ser uma pessoa madrugadora. Em vez de temer o despertador pela manhã, agora você o espera com entusiasmo, pois tem feito isso por mais de 20 dias consecutivos, começando a ver e sentir os benefícios tangíveis. É um processo para incorporar ser uma pessoa madrugadora à sua identidade. Uma vez alcançado, agir dessa maneira se torna mais natural e fácil. Número 8. Encontrar o seu porquê, descobrir o seu porquê, como destacado por Marco Aurélio, não é apenas fundamental, mas pode servir como uma bússola para orientar a sua vida. Se observarmos a natureza, tudo tem um propósito, desde uma simples árvore, até uma complexa colmeia de abelhas. Cada elemento desempenha um papel específico, e de maneira semelhante, cada indivíduo é dotado de um propósito único. Encontrar o seu porquê implica conectar-se com aquela razão que o faz levantar da cama todas as manhãs, guiando-o para um propósito mais profundo na vida. O porquê está intrinsecamente ligado a uma filosofia de bem-estar japonesa que pode transformar as suas manhãs. Começar cada dia com foco e produtividade estabelece um ritmo para jornadas mais concentradas e bem-sucedidas. Segundo essa teoria, manhãs estruturadas geram dias mais eficazes, lançando as bases para uma existência plena e satisfatória. Por outro lado, manhãs sem rumo, carentes de foco e pouco produtivas, podem resultar em dias dispersos e insatisfatórios. Marco Aurélio defendia firmemente que cada um de nós tem uma razão de ser, uma missão que devemos cumprir. É essa determinação que nos impulsiona abraçar um novo dia com entusiasmo e dedicação. O seu porquê pode variar. Pode ser uma atividade que você ama, mas deixou de lado, uma habilidade que deseja desenvolver ou qualquer aspecto que lhe forneça uma motivação significativa. Para descobrir o seu porquê, é útil perguntar a si mesmo. Se eu tivesse mais tempo, que atividades realizaria? Explore pelo menos 30 respostas e, em seguida, selecione as suas 5 favoritas. Isso o aproxima de compreender o que realmente o motiva e impulsiona. Essa reflexão é essencial antes de começar o dia, pois conecta você a redes sociais saudáveis, desafia você de maneira positiva, reduz o estresse, promove o bem-estar físico, estimula a sua criatividade e pode ajudar a prevenir a depressão. Em resumo, encontrar uma razão sólida que o inspire a cada manhã é vital para acender a chama da sua motivação e impulsioná-lo em direção ao crescimento pessoal. Número 9. Vá com calma. Certamente, como Marco Aurélio nos indica, é crucial examinar cuidadosamente as situações que nos parecem avassaladoras e refletir sobre por que nos custa tanto enfrentá-las. Descobrirás que responder com total sinceridade a essa pergunta pode ser um verdadeiro desafio. A realidade está na tendência do nosso cérebro em favorecer a gratificação instantânea, priorizando as recompensas a curto prazo em detrimento dos benefícios a longo prazo. Esse padrão de comportamento é responsável por 95% das pessoas falharem repetidamente ao tentar estabelecer hábitos de exercício. Durante os primeiros 10 dias, o verdadeiro dilema reside no fato de que muitas pessoas não percebem que esses primeiros 10 dias, embora pareçam insuportáveis, são simplesmente temporários. Muitos assumem que esses dias definem um novo hábito e concluem precipitadamente que, se essa nova prática é tão dolorosa, não vale a pena continuar. Portanto, quando falhamos em acordar cedo um dia, tendemos a adiar o início dessa prática para a próxima semana ou mês, caindo em um ciclo de procrastinação. É essencial compreender que nossa capacidade de perseverar é o que nos torna indivíduos disciplinados e resistentes. A vida segue um curso linear e, na realidade, temos escasso controle sobre ela. No entanto, o único sobre o qual temos controle absoluto são nossas ações diárias. Cada novo dia representa uma oportunidade fresca de vida, uma oportunidade para crescer, melhorar e avançar em direção aos nossos objetivos. Portanto, permita-se perdoar por ter acordado tarde hoje e comprometa-se a acordar cedo a partir de amanhã. Todos temos a capacidade de nos esforçarmos por um dia melhor e essa disposição é o que nos impulsiona para um progresso contínuo. Número 10. Aprecie a sua vida. O legado de gratidão que Marco Aurélio compartilhou em seus escritos é verdadeiramente impactante. Seu reconhecimento para com seus antepassados, pais, irmãs, mestres, colegas, parentes e amigos é um testemunho de sua humildade e apreço pelas influências positivas em sua vida. Sua honestidade ao descrever como desenvolveu seus valores e ética é profundamente inspiradora. Ele nos deixa um valioso exemplo que podemos seguir facilmente. Manter um diário de gratidão, esse simples ato nos permite cultivar a apreciação diária. Não é necessário reservar a gratidão apenas para grandes eventos ou conquistas notáveis. Comece agradecendo pelas pequenas coisas da vida, reconhecendo a bondade em cada detalhe todos os dias. Identifique de três a cinco coisas pelas quais você se sente grato e anote-as. Mesmo se o seu dia de trabalho foi desafiante, concentre-se no retorno para casa com sua família. Aprecie a companhia de seu animal de estimação ou simplesmente agradeça pelo simples fato de estar vivo. O hábito de apreciar sua vida antes de dormir não apenas garante um descanso mais tranquilo, mas também fornece motivação para enfrentar os desafios do próximo dia. Tenha em mente que o seu primeiro pensamento ao acordar costuma ser o último que teve antes de dormir. Todos já experimentamos noites cheias de emoção por uma viagem, um novo trabalho ou férias, onde mal conseguíamos dormir. Quando o despertador toca em momentos assim, pulamos da cama com entusiasmo. O mesmo ocorre se nos deitamos pensando em como estamos cansados e em como o despertar será cedo. Ao acordar, nosso primeiro pensamento gira em torno do cansaço e da necessidade de continuar dormindo. Portanto, tomar a decisão todas as noites de cultivar expectativas positivas para o próximo dia pode fazer uma diferença significativa. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso e-book. Guia Estoicismo na Prática 10 Estratégias para Transformar Sua Vida Clique no link do primeiro comentário fixado para obtê-lo agora mesmo. Expressar gratidão, perdoar-nos pelos erros do dia e comprometer-se a dar o melhor de nós no dia seguinte são práticas transformadoras. As circunstâncias externas podem não mudar, mas nossa atitude e perspectiva podem. Ao adotar essa mentalidade, nos preparamos para enfrentar cada dia com uma atitude mais positiva e resiliente. Reconhecemos que nem sempre podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar como as percebemos e decidimos responder a elas. Essa mentalidade nos capacita a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva, buscando soluções criativas e mostrando uma maior fortaleza emocional diante das adversidades. O perdão para conosco pelos erros cometidos é igualmente essencial. Reconhecer que todos somos humanos propensos a cometer erros e a autocrítica excessiva. Aceitamos a falibilidade como parte do nosso crescimento e aprendizado. Essa prática nos permite avançar sem carregar o peso do passado, permitindo-nos enfrentar o dia seguinte com mais leveza e clareza mental. Em resumo, cultivar a gratidão, perdoar-nos pelos erros e comprometer-se a dar o melhor de nós a cada dia são práticas que moldam nossa mentalidade e nossa forma de enfrentar a vida. Elas nos capacitam para enfrentar os desafios com uma nova e transformadora atitude, permitindo-nos crescer e evoluir constantemente em nossa jornada pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se e comente para que o YouTube saiba que esse tipo de vídeo ajuda pessoas como você e possamos continuar criando vídeos semelhantes no futuro. Fiquem com Deus!